Vem meu corpo te reclama Esterdigoso lamber teu suor Provocado pelo atrito desse nosso amor Descansar, adormecer pela razão de ser Um orgasmo tão bonito e a contemplação É se esparramar na cama sem o compromisso De acordar em hora certa ou ver televisão Teu afeto é rumo certo a prazeres de mil O perfume do teu sexo embriagador E o carinho que deságua desses teus abraços Cura minha enxaqueca com sombras de dor O teu dengo ameniza tantos meus momentos Quando acaba deixa um gosto bom de quero mais Rastro cheio de melaço que faz meu cansaço Ir embora e novamente me sentir capaz E por aí vai a paz maior vem O nosso amor traz um grande bem E por aí vai a paz maior vem O nosso amor traz um grande bem Vem meu corpo te reclama Te anseio assim Vem mostra tua fome teu fogo teu mel Quero me perder de gozo Lander teu suor Provocado pelo atrito desse nosso amor Descansar, adormecer pela razão de ser Um orgasmo tão bonito e a contemplação É se esparramar na cama sem o compromisso De acordar em hora certa ou ver televisão Teu afeto é rumo certo a prazeres de mil O perfume do teu sexo embriagador E o carinho que deságua desses teus abraços Cura minha enxaqueca com sombras de dor O teu dengue o teu dengue O teu dengue ameniza tantos meus momentos Quando acaba deixa um gosto bom de quero mais Rastro cheio de melaço que faz meu cansaço Ir embora e novamente me sentir capaz E por aí vai a paz maior vem O nosso amor traz um grande bem E por aí vai a paz maior vem O nosso amor traz um grande bem E por aí vai a paz maior vem O nosso amor traz um grande bem